A Lei de Cotas, que é a reserva de vagas nas universidades, completou uma década em 2022. E para chegar à aprovação, foram mais de 12 anos de discussão. E a TV Câmara acompanhou tudo de perto. 50% da população é de negros, mas quando a gente vai procurar esses negros no mercado de trabalho, buscar nas universidades, a gente não vê ninguém. Ou seja, 2% apenas na universidade. Então tem alguma coisa estranha, alguma coisa errada no ensino público do Brasil. Mesmo antes que a lei entrasse em vigor, algumas universidades já adotavam a reserva de vagas para estudantes pretos, pardos e indígenas. E, como resultado, pesquisas mostravam o desempenho desses estudantes acima da média dos não cotistas. Agora o Congresso discute a revisão dessa política de reparação histórica e também de combate ao racismo estrutural. A ideia é tornar permanente a reserva de vagas. Quer saber mais? Acompanhe tudo aqui na TV Câmara e também nas nossas redes sociais.